É sempre uma aventura, aventura com o Espírito Santo, porque é me lançar, é me soltar e deixar que Ele me leve. E sem saber quais as palavras eu vou cantar, quais as melodias vão brotar, uma sintonia com os músicos, nós acreditando que todos ali somos, claro, capacitados tecnicamente no instrumento, no canto, mas acima de tudo estamos conectados no mesmo Espírito, exatamente para fluirmos juntos nessas águas. E às vezes elas são velozes, são fortes, às vezes são calmas, às vezes são tranquilas, às vezes são profundas, outras vezes nos levam para respirar e é sempre uma aventura.